Utilizando a função digitalizar para e-mail no equipamento Samsung ProExpress M4080FX. Então aqui na tela inicial nós vamos na opção digitalizar para e-mail. Aqui nessa barra de baixo é onde está salvo os contatos. E essa função já está previamente configurada aqui. Tanto o servidor SMTP que é necessário aqui para que a máquina envie o documento para a caixa de entrada de e-mails. E o cadastro dos e-mails também já está previamente configurado. Então eu venho aqui, eu posso ir tanto nos favoritos, desde que eu tenha salvo o meu contato de e-mail como favorito. TD seria todos que estão na lista. ABC seria ir na ordem alfabética e aqui na ordem numérica. Bom, então vamos aqui em TD em todos. Aqui só está cadastrado um e-mail, tá? Então eu venho aqui, seleciono ele, ok. Aqui são algumas pré-configurações também. Ele vai digitalizar para PDF, tá? Isso aqui é o padrão da máquina. Resolução de 300 dpi colorido. Está vendo a imagenzinha aqui? É uma digitalização colorida. Então aqui é a parte de escurecimento. Aqui nas abas aqui nós temos avançado. Aqui a configuração de dados como assunto da mensagem, o remetente, orientação aqui do meu original. Se o meu original tem dois lados, né? Dupla face. E o tamanho do meu original. O tamanho da minha folha que eu vou colocar ou aqui em cima, na parte de cima aqui, no alimentador automático, ou aqui na parte de baixo. No vidro de exposição. Aqui nessa outra aba de imagem tem as opções de como eu vou tratar o meu original. Se ele vai ser um tipo texto, um tipo foto, ou um tipo misto, né? Que é o texto foto. Por padrão ele vem salvo como texto foto. Isso aí vai depender muito do meu original. Se ele tiver muito escuro, muito claro, se ele tiver muitas cores, aqui eu vou editar, tá? Para uma melhor qualidade. Ajustar fundo. Se eu quero digitalizar como colorido, monocromático, ou escala de cinza, tá? O padrão aqui desse modelo é colorido. E aí vai depender como estamos fazendo o scanner para e-mail. Se eu tiver muitos documentos para digitalizar de uma vez só, preciso verificar qual vai ser o tamanho gerado, tá? Tem que tomar cuidado, porque às vezes eu coloco muita imagem e o meu arquivo fica muito grande. E aí pode ser que não vá no anexo do e-mail. Então aí vai ter que verificar qual que é o máximo aí que é suportado no anexo do seu provedor. E aqui na parte de saída, é onde a qualidade aqui do meu, da digitalização, né? Da leitura. E o formato de arquivo, padrão, né? Como eu falei, é PDF, mas você pode alterar aqui, PDF múltiplas páginas, né? Então se eu tiver 10 folhas, ele vai gerar um PDF só com 10 páginas. Se eu quiser que ele gere uma página só, então eu venho aqui e tiro essa opção. Posso digitalizar para o formato JPEG, formato TIFF, formato XPS. Ah, tudo eu vou mudar, vou deixar como PDF mesmo. E aí eu, feito a configuração aqui, dos parâmetros, aí eu coloco a folha tanto aqui por cima, como na parte de baixo que eu vi a disposição. O sensor reconheceu, então é só pressionar início aqui. Se tiver configurado tudo certinho as opções, ele vai dar a mensagem de enviando, concluído. Se der algum erro, ele vai aparecer um X vermelho aqui. Aí você vai precisar verificar ou com o seu TI ou quem configurou as opções de servidor. Se gostou desse vídeo, curta, nos siga nas nossas plataformas digitais.